O capítulo 15 do livro do Gênesis não mostra mais aquele Abraão forte, não mostra mais altares, o capítulo 15 do Gênesis mostra um Abraão quebrado, fragilizado, só os cacos, a ponto de querer desistir, a ponto da dúvida e a incerteza chegar, os irmãos vão te convir que a situação ficou tão emocionalmente incontrolável, que precisou Deus intervir, veja que quando começa o capítulo 15, não começa com Abraão, começa com Deus, a Bíblia diz no capítulo 15 que no meio da crise, da incerteza, da perturbação e do fracasso deste homem, onde Deus poderia desistir e fazer vista grossa, Deus vem e diz Abraão, não tenha medo, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu galardão e a tua recompensa será grande, veja que a proposta a palavra de Deus é estimulativa, é motivacional, Deus não vem apresentando a fraqueza dele, na fraqueza dele Deus vem dizendo, eu estou aqui, conte comigo, mas não foi suficiente, veja que pela primeira vez, há um questionamento de Abraão com Deus, de forma duvidosa, a resposta de Abraão foi da fraqueza, ele diz, mas como o Senhor, ele estava dizendo, mas como o Senhor é comigo, que até agora eu continuo sem filhos, como o Senhor é comigo, que a sua promessa já faz dez anos, e a Bíblia diz que a esperança tardia, adoece o coração, como é que o Senhor disse que é comigo e até agora, nada, o único herdeiro que eu tenho para ter como filho hoje, é um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, o Damasceno, aí Deus diz, não Abraão, não será ele, o que eu te prometi está de pé, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas, mas não foi suficiente, aí olha o que Deus faz, para não desistir de um crente fraco, com base no versículo 12 do capítulo 15, você vai entender que o sol apareceu, a madrugada foi embora, aí a Bíblia diz que Deus levou, no meio da fraqueza, Deus levou Abraão para fora da tenda, e o sol já brilhava, com base no versículo 12 do capítulo 15, e disse agora olha para o céu, e vê as estrelas, e conta se assim puderes, a Bíblia diz que Abraão diz, eu não posso contar, aí Deus diz assim, é a sua descendência, ou será depois de você, vai ser incontável, a promessa está viva, quando você vai lendo o capítulo 15, em uma visão crítica, segundo alguns eruditos, segundo alguns eruditos, entendam o que eu estou dizendo, em uma visão crítica, eles dizem que quando Deus tira Abraão para fora, para mostrar a ele, ele quebra o princípio natural do cosmo, porque o versículo 12 diz, ao pôr do sol, então o diálogo foi durante o dia, então Deus para mostrar a Abraão que mesmo com a fraqueza, ele não desiste da promessa nem do crente, ele faz Abraão ver estrela durante o dia, porque, porque ver estrela durante a noite, qualquer pessoa ver, é comum, mas para ver estrela durante o dia, no brilho do sol, só quem tem promessa, só quem faz parte da graça, só, você pode olhar que as maiores manifestações da graça de Deus, foi no farrapo do ser humano, foi no momento mais crítico do ser humano, quando as circunstâncias diziam, ele vai desistir, este está perdido, Deus vai abrir mão dele, aí a graça vem, o versículo 12 diz que se pôr do sol, veio um sono sobre Abraão, e Deus disse a ele, faz um sacrifício, ele preparou animais, como cabra, carneiro, novilho de três anos, pombos, rolinhas, separou-os, e pôs, e veio o sono, quando o sono caiu, no capítulo 15, o fogo do céu desce, a Bíblia diz que o fogo passa, e aceita o sacrifício, e Deus renova aquele crente fraco, e ele termina no capítulo 15, capítulo 15, termina com Abraão, renovado, restaurado, quando chega ao capítulo 16, veja que eu não vou alternar a história, eu vou usar os três capítulos, 15, 16 e 17, para dar base ao que eu quero falar, com base na temática, o capítulo 16 vem logo após, é só virar a página, e na maioria das vezes, em algumas Bíblias nem precisa, está na mesma página, aquele Abraão renovado, que a Bíblia diz no capítulo 15, que o impacto que ele viu, foi tão grande que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça, mas quando chega o capítulo 16, a fraqueza vem, quando ele chega diante da esposa Sarai, ela tem um plano de atalho, colocando em dúvida a promessa de Deus, que foi ratificada no capítulo 15, o plano de Sarai, era comum na antiga Mesopotâmia, era comum no antigo Oriente, por exemplo, havia duas classes de escravas, a primeira era a ama, essa classe de escrava, era a escrava do patrão, quando a Bíblia diz que Abraão tinha servos e servas, estas servas estavam na classe de ama, mas a outra era a escrava, era a escrava da patroa, por isso que a Bíblia diz que H era a escrava ou serva de Sarai, e não de Abraão, então no antigo Oriente, era comum, quando havia uma impossibilidade patológica, de uma mulher patroa, ter gestação, se juridicamente, vamos falar para abrir o entendimento, ela tinha o direito, de pegar aquela empregada, aquela sua criada, aquela sua serva, e dar o marido, para que ele tivesse relação com ela, e quando o menino nascesse, quem dava o nome era a patroa, base bíblica, se você observar, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, veja que Raquel não tinha filhos, e Lia teve uma pausa também, então o que elas fizeram, deram as servas a Jacó, e quando os meninos nasceram, não foi Jacó que deu o nome, foram elas, e isso dava direito jurídico, que aquela criança fosse filha da patroa, veja, que mesmo sendo filho de escrava, mas escrava Sifar, da patroa, os filhos de Lia, e os filhos de Raquel, das escravas, Obila e Zilpa, eles estão escritos como filhos de Jacó, nas doze tribos de Israel, então isso era comum, veja que isso foi depois, então Sarai, elabora um projeto perfeito, como um atalho, para cumprir essa promessa de Deus, o projeto de Sarai, tinha apoio jurídico, mas não era de Deus, porque estava pondo em dúvida, a promessa de Deus, e aquele Abraão, que sai do capítulo 15, renovado, falou com Deus, e o fogo caiu, a fraqueza vem, e mais uma vez, toma ele, e em vez de ele confiar na promessa de novo, ele aceita o projeto de Sarai, isso é atalho, e crente que tem promessa, não deve usar atalho, e se usar, não vai chegar no destino, uma das coisas mais difíceis da fé, é que Deus mostra o começo, e mostra o fim, ele diz, eu vou te tirar daqui, e vou te colocar lá, mas ele não mostra, o período, o intervalo entre um e o outro, porque se ele mostrar, a gente desiste, antes de aceitar o começo, mas ele é fiel, mesmo a fraqueza vindo, ele está de pé, qual era o projeto de Sarai, eu vou lhe dar a minha escrava, você vai ter relação com ela, e quando o menino nascer, eu coloco o nome, e se eu colocar o nome, ele é meu, e Abraão disse, está fechado, mas o plano de Deus não era isso, isso foi fraqueza humana, e ele aceita o projeto, porque quem dá o nome ao projeto, tinha direito, era maior, tem o domínio sobre ele, os irmãos vão perceber, que um projeto não dá nome ao projetista, mas é o projetista que dá nome ao projeto, por exemplo, aqui está, evangelista André, enquanto ele respirar, enquanto ele viver, esse nome vai o acompanhar, e nunca ele vai esquecer, que alguém maior que ele, ele deu esse nome, então quem dava o nome, tinha poder sobre quem, recebeu, então o projeto de Sarai, então o projeto de Sarai, era perfeito, o projeto de Sarai, era eloquente, tem tudo para dar certo, tem o apoio jurídico, agora tem o apoio de Abraão, e ele entra na execução do projeto, só que a Bíblia diz, que quando Há percebeu, que engravidou, ela ensobebeceu, porquê? Porque agora quando Há engravidou, ela sai da classe de Zifá, a escrava da patroa, ela entra em concubina, ela muda de classe, ela cresce, então quando ela muda de classe de Zifá, para a concubina, ela se acha, e aqui está um dos piores momentos, porque nós como seres humanos, somos, é natural, quando a gente alcança o que a gente quer, quando a gente alcança a vitória, a primeira coisa é, guardar a espada, alcancei, eu consegui, é aqui que mora o perigo. Eu digo isso, porque eu estou falando para uma nova geração, na sua maioria, muitas vezes eu levo tapinha nas costas, por exemplo, no começo do mês, fevereiro, eu estava pregando em um congresso em Paris, preguei, um final de semana voltei, preguei aqui no Brasil, preguei um meio de semana no Brasil, e fui para o norte dos Estados Unidos, pregar em dois congressos, preguei, agora, nesse mês, no norte dos Estados Unidos, e fui para o sul pregar em Orlando, mas preguei em Orlando, no dia 14 e 15, tive que voltar para o Brasil, para pregar no congresso no Paraná, e preguei no Paraná, de lá mesmo, só fui trocar a mala, e já voltei para os Estados Unidos de novo. Aí é neste momento, que você muitas vezes vem sentado na primeira classe de um avião, que as aeromoças vêm, e acham que você é, doutor, eu estou aqui, é nessa hora que vem a agonia no coração, você está na área que acha que chegou, e é aí que mora o perigo, você se achar, porque mudou de graça. Aí, às vezes, como ser humano, meu coração palpita, dizendo, agora eu sou, ninguém me segura, mas quando eu chego em casa, a primeira coisa eu tenho no quintal plantado, é pegar um pedaço de cana, e quando eu pego um pedaço de cana, começo a rasgar no dente, e enquanto eu estou rasgando, o Espírito Santo está dizendo, para você não esquecer de onde vem, quem é, sou eu, quem é, sou eu. Então, olha para quem está ao teu lado, diga, quando você mudar de graça, quando você subir de graça, não esquece a raiz. H se achou, o projeto se achou, e começou a desobedecer a patroa. A fraqueza vem, e agora pega os três. Aí ela vai para Abraão, a patroa Sarai vai para Abraão, e diz a ele, a culpa é sua, ela não está me obedecendo. Aí Abraão olha e diz, mas o projeto é seu. Aí Sarai diz, mas entrelinhas, se o problema é esse, eu descarto o projeto. Eu desisto de dar nome ao projeto. Abraão, na fraqueza, Abraão abre mão do direito, porque na época era comum e era legal. O patriarca era o juiz das causas familiares. Ele julgava e conforme o seu julgamento era tratado. Veja o que Abraão faz na fraqueza. Agora ele diz a Sarai, ela ainda é. Veja que esta colocação, mostra dizer que ela tinha subido. Mas ele diz, ela ainda é a tua escrava. Faz com ela o que você quiser, legalmente. Eu sou advogado, sou administrador, sou teólogo. Mas na minha em pouca conhecimento, eu não posso julgar em causa própria. Se um parente meu, eu sou o juiz, um parente meu vai se tornar réu, eu vou ter que abrir mão de julgar, porque o caso é suspeito. Então Abraão pegou uma escrava, um projeto que a própria Sarai elaborou, e esse projeto a ofendeu e ele deu o direito dela julgar. Se fosse você, como você julgaria alguém que te ofendeu e não te respeita mais? Ele entrega a garra na mão de Sarai. E Sarai abriu mão do projeto e descartou. O projeto era o jovem Ismael, mas Sarai disse, não vou dar mais nome, vou abrir mão. E começou a maltratar. A Bíblia diz que Sarai apertou tanto com ela, que ela não suportou. Abraão se calou. Sarai oprimiu. E agradeceu de graça. A Bíblia diz que não suportando ela, teve que fugir. E para onde ela foge? Destina ao Egito. Veja que o trajeto dela, deixou Canaã para voltar para o Egito. Porque quando nós lemos o texto, que ela abriu mão, vou desistir, não suporto mais, o anjo do Senhor, foi encontrá-la no deserto de Sur. Quando você olha a êxito 14, o deserto do Sur, foi o primeiro deserto, que o povo de Israel fez. A gata estava fazendo o cano contrário. Ou seja, quando ela saía de Canaã para o Egito, os filhos de Israel, lá na frente, o projeto, saiu de o Egito para Canaã. E o deserto de Sur, passou o mar, já era o deserto do Sur. Era o último estágio para entrar no Egito. Ela estava presta a desistir, porque o projeto foi descartado por Sarai. Ela disse, eu não vou dar nome. Aí, quando ela está com um pé quase no Egito, veja o que a Bíblia diz, o anjo do Senhor, teofanicamente, é o próprio Deus. Deus não mandou o anjo, Ele foi e gritou, Há, de onde você vem? E para onde você vai? Agora julga, pela ótica humana, pela ótica humana, aonde você apoiaria? Você ia ficar do lado de Abrão e Sarai, ou de lado de uma escrava, um projeto descartado? pela lógica humana, era para a graça de Deus ir em Canaã, mas ela contraria. A graça de Deus não vai em Canaã, ela vai no deserto. Ela vai em um ponto mais fraco. Ela vai para um projeto que estava desistindo, sem advogado, sem promotor, sem direitos, sem proteção. Abraão era juiz, Sarai, teve o direito de julgar, mas o projeto foi descartado, não tinha advogado, nem promotor, nem direito. é graça de Deus, vai lá. E desde onde tu vem, para onde tu vai. Eu estou fugindo da minha senhora. Olha que detalhe importante. Se você ler do capítulo 1, até aqui, e em toda a história bíblica, ela foi a primeira mulher na história da Bíblia, com quem Deus falou, pelas escritas. Mesmo Sarai, sendo mulher de Abraão, patroa, direito de julgar, ela não falou com Deus, até aqui. Mas uma estrangeira, uma escrava, sem direito, sem advogado, se torna a primeira. Isso quer dizer que Deus, a graça de Deus, age diferente do homem. Enquanto o homem descarta, a graça diz, ainda serve. Eu já falei isso, vocês devem ter ouvido, me permita que venha a mente. Porque eu disse que eu não estou pregando para super crentes. Eu tenho um amigo que é policial, ele é do exército americano. E por esses dias, aposentou, deve fazer parte do FBI. Mas ele disputou, ele lutou a guerra do Afeganistão. E como ele é meu amigo, eu já me hospedei com ele, ele na minha casa. E ele, eu exaltei a coragem dele. Como vocês têm coragem de enfrentar uma guerra? Ele disse, é comum. O segredo não está na nossa coragem, está no treinamento, na preparação. Ele disse, quando nós vamos à guerra, a vida do companheiro, é mais importante do que a minha. Ele disse, se eu perceber que uma bala, um projétil, vem atingir o meu companheiro de combate, é meu dever ficar na frente, para protegê-lo. Você lembra que no contexto, Jesus disse, alguém tem maior amor do que esse? De dar a própria vida, pelos seus amigos. Aí ele disse, Gêno, tem momentos, que passa, e uma bala atinge um companheiro. Quando a gente percebe, ele já está sangrando. A bala é tão forte, leva a perna, leva o braço. E a razão diz, continua, ele não serve mais não. Mas o treinamento diz, vai olhar, se ele ainda respira. Quando ele se aproxima, a pessoa está sangrando, sem braço, mas ainda respira. Aí o treinamento diz, então se ainda respira, ainda serve. Coloca no ombro, coloca no ombro, ainda serve. é aí que entra a graça de Deus. A graça é favor e merecido. Graça é o perdão, sem a dívida ser paga. A Bíblia diz, ele nos amou, quando nós, éramos ainda, devedores. Graça é eu, tenho a sociedade, com o pastor João. e eu roubo, sou infiel a ele, e fujo, deixo o rombo financeiro, levo todo o dinheiro da sociedade, e desapareço. Depois de alguns anos, eu volto com a cara lisa, sem pagar a dívida. E digo, pastor João, voltei. Mas não tenho condição de pagar. Posso ser seu sócio, de novo, se ele disser, aperta aqui, você é meu sócio de novo, isso é graça, isso é perdão. Porque o perdão vem, quando a dívida ainda não é paga. Quando a dívida é paga, é justiça. Por isso que a Bíblia diz, que Deus nos amou primeiro, quando nós era ainda pecador, ele perdoou, e para cumprir a justiça, Jesus pagou, ele fez perdão, amou e fez justiça, e nós somos justificados, porque ele fez isso, para que Satanás, não tenha direito, de dar nossa fraqueza, roubar de nós. Ele pagou, ele cumpriu. A graça vai. E olha que coisa linda. De onde tu vens, e para onde tu vai. Eu estou fugindo da minha senhora. Ele não passa na cara a fraqueza. Ele diz, volta. Te humilha a ela. Porque você está grávida. Você vai ter o filho. E vai colocar o nome dele de Ismael. Lembra que eu disse, que quem bota o nome no projeto, é quem assume. Já que H descartou, já que H eliminou o projeto, e disse, nome eu não vou dar, aí Deus disse, eu assumo, deixa comigo, quem vai dar o nome sou eu, quem vai dar o nome sou eu, e ela vai ter que engolir. Diga para quem está ao seu lado, diga, me faz um favor, diga, a partir desse congresso, se tu encontrar alguém, que me descartou, que não queria me encarar, dá um recado a ele, diga que ele vai estar, que tem que engolir. Eu estou voltando para Canaã, Egito não é o meu lugar, meu ponto final, é Canaã, é Canaã. o que é quem está como eu, eu não vou dar o nosso, eu não vou dar o nosso, eu não vou dar o nosso, eu não vou dar o meu. Ela volta O projeto agora não era mais de Sarai Era de Deus Só a graça de Deus faz isso gente Acreditai em os dos descartados É a primeira vez Que eu estou aqui Quando me disseram negro Tu não vala o que come Eu cheguei na igreja com 27 anos Tenho 30 anos de fé Aqui tem nordestino O cantor é nordestino Sabe o que eu estou falando A nossa região A cultura é cana de açúcar E eu me cresci dentro do canavial Às vezes Só não comia carne Bebia caldo de peixe Ou caldo de carne de boi No domingo Porque o papai só podia comprar um quilo Era um 13 Fora ele e a mamãe E quando comprava no dia do domingo Sempre chegava visita Então como filho A gente só bebia um pouquinho do caldo E a carne era para visita Muitas vezes era um pão dividido para quatro E pela minha cor E pelo meu jeito Diziam esse negro não vale o que come E por muitas vezes Eu disse Eu vou me suicidar Mas não conseguia 92 Um jovem chegou e me pregou para mim Mas eu disse Ninguém acredita em mim Ele disse Eu conheço alguém que não descarta você É Jesus Me levou para a igreja E Jesus me aceitou Com todos os defeitos Com 15 dias me batizou Do meu Espírito Santo Com um mês Eu fui batizado nas águas E já pregava no canavial Lamparina na mão 10, 15 irmãos Andavam 15, 20 quilômetros Para ganhar uma alma Ou duas dentro do matagal E do canavial Mas diziam esse negro Nem para ser crente empresta Um ano e meio de crente Chegou um pregador Olhou para mim E disse Deus está mandando eu te dizer Que o mundo vai ouvir falar o teu nome 93 Entrando 94 O Brasil vai ser pequeno Aquele culto Era numa igreja pequena Onde eu congreguei Na fazenda Canoas Seis de largura Com 12 metros De cumprimento Chão batido Púlpito de cimento Aí terminou o culto Fomos para casa Na quarta-feira Foi um grupo de obreiros Que sabia que eu orava Eu não perdi um culto E foi dizer a mim Bento A gente está preocupado com você Comigo O que é que eu fiz Nada É com o culto de domingo Mas por que O que o pregador disse Não era para você Ouvir lá de fora É fácil Mas ser descartado Pelos de dentro É mais difícil Mas por que Porque você tem Três defeitos Que é impossível O pregador errou Ora Quais são os meus defeitos Você é pobre Analfabeto E é preto Tira o cavalinho Da chuva Eu fui descartado Da igreja Eu disse Nunca mais eu entro Numa igreja Na quinta-feira de manhã Eu fui orar Estava de folga Na usina Eu tremei o meu emprego Dobrei o joelho Com meia hora Eu costumava na folga Passar o dia na igreja Com meia hora de oração Eu disse Eu vou me levantar E nunca mais eu entro Numa igreja Eu estava só os cacos Eu disse Eu não vou ser mais crente Aqui eu não valho nada Quando eu fui me levantar A graça de Deus veio O Espírito Santo Veio E me disse Eu não desisto De você Eu fazia força Não consegui Quatro horas da tarde Eu me levantei chorando E fui para casa Antes de eu chegar em casa Veio um jovem correndo A tua filha passou mal E foi para o posto de saúde Eu fiz a volta Voltei para o posto Quando cheguei lá O médico disse Tua menina já faleceu Eu fiz todos Primeiro em socorro Mas foi muito grave A crise E ela padeceu Leve-a para casa Prepara o funeral Agora foi que eu fiquei Um farrapo Peguei ela Coloquei no colo Quando eu saí do posto Que fui fazendo a curva Para a minha casa Aí o Espírito vem E diz Vai para casa não Leva ela para onde você estava E eu vou te mostrar Quem eu sou Eu não vejo como o homem vê Eu não trabalho como o homem vê Você é um projeto meu E foi eu que assumi Eu não vou desistir de você Joguei a menina no púlpito da igreja Que tinha deixado a porta entreaberta Comecei a gritar com a minha esposa Foram dizer o médico Ele está doido O médico veio Os vizinhos cercaram a igreja Eu só lembro que o médico Pôs a mão na minha nuca E disse calma filho Tenha paciência Quando ele disse assim Eu vi uma voz dizendo Fui eu que te trouxe aqui Para te dizer que o projeto é meu Está vivo Está de pé E ninguém vai eliminar Para você saber que sou eu Olha o que é que eu estou fazendo Quando ele disse assim A menina deu um salto Começou a dar glória Começou a correr Ele ressuscitou O médico ficou a boca aberta E eu gritava O meu Deus é vivo 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 Na minha fraqueza O médico não entendeu Os vizinhos aceitaram Jesus O meu Deus é vivo Eu chorava 2009 Eu recebo o recado O pastor presidente Que eu nunca nem tinha chegado perto Mandou você se preparar Daqui a três meses É a convenção E você vai ser o primeiro negro E o primeiro alagoano A pregar no estado de Alagoas Na minha igreja Na convenção Aí Deus colocou o neguinho Eu preguei Quem me descartou Quem me descartou Me botava no braço Me beijava E dizia Neguinho Tu é um projeto de Deus Tu é um projeto de Deus É Deus que se responsabiliza 2010 O telefone toca Era a Europa Era a Suíça Pastor Genival Era Pastor já Pastor Genival Vem aqui A Suíça Precisa ouvir a sua voz O neguinho Suíça 2010 Nova Iorque O neguinho Nova Iorque 2012 Eu já não tinha mais agenda Só fiz dizer Arigato Era o Japão Hoje Eu prego Nas maiores convenções Eu prego Em o mundo todo Aleluia Projeto de Deus É aí que a graça vem Quando descarta Não desanima Porque está sendo descartado É o momento da graça Tem gente que olha pra mim E diz Eu não concordo Com o que? Com o que Deus fez Você é pobre Preto Não fala bonito Simples E Deus foi lhe dar unção E lhe leva pro mundo todo Pregar o evangelho Eu não concordo Porque tem gente mais bonitinha Tem gente mais limpa Tem gente de mais postura E você não tem postura nenhuma Eu não concordo Eu encho o peito de ar E digo Concordou Não problema seu É pela graça É pela graça É a graça Não é o valor É a graça É a graça A E kingdoms, profundo de tempos, os-" Nas ahorelbecue", sejam 1T6, riti-sejaje, riti-sejajeja Ele Cristo A igreja Ele39 Ele смотрите A igreja Before que o homem Falta A igreja Eu sei que você é o Grasso! Eu brilho você! Eu não brilho você em Sanderhal! Eu vou me derrubar o Sanderhal! O que mais? Eu brilho você em Sanderhal! Esta noite eu estou tirando o projeto de baixo! E estou levando as alturas! Os meus braços estão acalentando desesperados! E a minha glória está enchendo vida nesta noite! Assim diz o Senhor! Agora! Agora! Matterpointens! E aí? Amanhã! E aí? I aí? Aplausos Deixa eu ouvir o barulho dos projetos que Deus assumiu Deixa eu ouvir o barulho dos projetos que Deus assumiu Ela volta Capítulo 16 Termina dizendo E o menino nasceu E Abraão lhe deu o nome de Ismael Sara descartou, mas Deus não Sarai abriu mão do projeto, mas Deus não Capítulo 17 Deus tinha motivo para desistir dessas pessoas Aí Deus vem e diz Abraão Anda na minha presença e seja perfeito Eu vou fazer com você o renovo de novo Se o inferno pensava que eu ia desistir de você Quebrou a cara Eu vou fazer uma nova aliança E agora eu vou mudar o teu nome Não será mais Abraão Mas Abraão Eu agora vou renovar Sarai também Não será mais Sarai Mas Sara O projeto está de pé Quando o inferno pensa que levou tudo E a única alternativa é desistir Deus nunca deixa Ele leva tudo Eu lembro-me E fiquei emocionado quando vim aqui hoje Porque naquele período que o Pantanal aqui estava pegando muito fogo A mídia só falava nisso Cobria direto E eu acompanhava Falei com o pastor Lucas Até sabendo qual era o perigo para cá E na reportagem eu via os piores Mas fortes animais fugirem Com medo do fogo Outros eram mortos Aí me mandaram uma alegoria Daquela causa Dizendo alegoria Na situação Para trazer real De forma clara Uma aplicação Porque todos os fortes corriam Mas as árvores não corriam E na alegoria me disseram que o fogo chegava diante das árvores Alegoria E dizia Todos os animais fortes estão fugindo Você não vai fugir A árvore dizia Eu não posso Mas por que você vai ficar? Porque Deus me plantou aqui O fogo dizia Então eu vou lhe destruir Vou queimar você A árvore dizia Verdade Você vai passar por mim Vai queimar minhas folhas Meus galhos E meus frutos Mas na minha raiz Você não chega Você vai passar E a minha raiz Vai permanecer Você vai embora Mas a minha raiz Vai ficar E é o cheiro das águas Eu fui procurar Uma cientista E ela disse Bento Quando a Bíblia diz O cheiro das águas Está dizendo Que a raiz Nem precisa Que a chuva caia Quando a nuvem vem Ela já começa a estremecer Eu vou ressurgir 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 Ei, ei Como você chegou aqui? Eu disse que eu não estou pregando Para super gritos Você pode chegar aqui Só o farrapo Querendo ser o último congresso Querendo entregar Querendo desistir Veja aqui O que Paulo disse Na segunda carta Aos Coríntios Capítulo 12 A partir do versículo 7 Ele disse Que teve uma visão Tão inexplicável E inefável Que não era normal Que o homem contasse E Deus lhe colocou Um espinho na carne Para ele não se achar Um mensageiro de Satanás Para os bufetear E ele disse Por três vezes Eu disse Deus afasta ele de mim E Deus disse A minha graça te basta Aí ele disse A partir daí Eu comecei a ter alegria Na fraqueza Porque nas angústias Na perseguição Na calúnia No descartar Eu me sinto fraco Mas quando eu penso Que estou fraco É aí que eu estou forte Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na minha fraqueza Você pode estar chegando Aqui o bagaço Mas Deus vai fazer você Sair daqui inteiro Inteira Para a glória Para a glória do nome dele O leão Oitenta Oitenta e cinco por cento Da vida de um leão É de fracassos Em cada dez investidas Que o leão dá Para capturar a presa Ele erra sete Aí vem o questionamento Como é que um animal Que oitenta por cento E cinco por cento Da vida é de fracasso É considerado O rei da selva É porque ele nunca esquece Quem ele é É porque ele nunca desiste Então diga Para quem está ao seu lado Não desista Porque Deus sempre Deixa alguma coisa Para você se agarrar E não desistir Capítulo treze Versículo trinta e oito Apresenta um homem Dizendo Eu vou dar a vida Por ser pelo senhor Se for preciso Eu vou dar a vida Pelo senhor Para onde o senhor vai? Para onde eu vou Você não pode ir agora Veja Um homem forte A ponto de dizer Eu estou pronto Para morrer pelo senhor Não passou Uma semana O capítulo dezenove Expõe a fraqueza Você é crente Sou não Eu vi você com ele Eu nem conheço ele Aí eu pergunto A fraqueza expõe Pedro Aí eu pergunto Você teria coragem De colocar Pedro De novo no ministério? Você teria coragem De cantar de novo Junto com Pedro? Você teria coragem De colocar Pedro Para coordenar a juventude No momento Mais pejorativo Desviado Afastado Só os cacos A graça de Deus Vai na beira do mar Pela lógica humana Pela credibilidade humana Não era para a gente Estar falando aqui de Pedro Porque o fracasso de Pedro Foi muito maior Do que a sua fortaleza Na lógica humana Tu estás pronto Para dar a vida por mim Eu estou pronto Para dar Sim senhor Se for preciso Eu morro pelo senhor Não passou uma semana Ele desistiu E negou Nós seres humanos Somos costumados Descartar uns aos outros Veja aqui O contexto do tema Diz O novo mandamento Eu deixo para vocês Amar uns aos outros Nós somos costumados Quando alguém erra Comete uma fraqueza Tira do conjunto Não estou defendendo o erro Estou falando o tema Exclui Não liga mais para lá Abadona Tira a credencial Rasga O evangelho não diz isso O evangelho diz Vai atrás Vai atrás Vai atrás Não desiste Fique de pé Por favor Tira o evangelho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma